É isso aí, o peixe morre pela boca, e é por isso que eu me apaixonei Me dá de comer, mineira, tempero todo o paixão Já mandei fazer a feira, já pontei lenha no frio Carrega no cheiro de linda, mas não só você faz Manda aquela mensagem lá pra Itabira, ouvir mais? Gente, pessoal de Itabira, o canal vai pegar esperando vocês aqui, hein? Vamos lá, 2024, é nóis Vamos começar, né, Xeré? Vamos acender esse fogo aqui Quero vaca tolada Começar com a banhazinha de porco Esse negócio tem que ficar bom hoje, hein? E tá no Guinness Book Fez parte do evento maior feijão tropeiro do mundo Três canela de um bom tropeiro, o título é nosso É de Belo Horizonte, é de Minas Gerais E agora é do Triunfo Barroco Eu deixo aquele recado aí, né? Rapaziada, o Triunfo Barroco é muito honrado Vou estar aqui com vocês Nós vamos fazer aquele tropeiro maravilhoso Tá no Guinness Book Como o maior feijão tropeiro do mundo De uma forma simbólica Com muito amor, muito afeto pra vocês Vamos juntos E agora E agora, Xeré? Ó Aí o pessoal, ó Cortado em porco, sem pele E é bastante, beijo Aqui, meu tropeiro é o seguinte Esse tropeiro aqui tem muito mais caro que o feijão Que esse tropeiro estranho, pô Ó E todo o tropeiro E é na banha de porco Aqui a gente não usa a hora de cozinha não É na banha de porco Ó, vamos lá O cheiro vai se pensar em comodagem Aqui, meu amigo Isso É uma filha fresca de pernil Eu avisei vocês, hein Tropeiro do check-rope tem mais caro que o feijão É diferente do que tropeiro tradicionais O check-rope tem mais caro que o feijão E você na banha de porco É em curto Meu E agora Xeré? Vou passar por vocês aí Pode passar O cheirinho de rosa Não fala aí, meu irmão Deixa todo mundo sentir o aroma O cheirinho de rosa, hein Assistente aqui também Não, vocês aí com os temperos Sagrados Vem de uma tona? Coloca mais Coloca mais O cheirinho de rosa, hein Essa carne, como diria Dona Lucie Grande rainha É gastronomia mineiro que tá lá no céu A carne de mineiro dorme o tempero Esse é o segredo Por isso que fica bom Esse é o palco Gente, palco de nós Sem vergonha não Isso é que dá sabor, entendeu? Isso é que faz a magia acontecer E é assim mesmo A garrafa PEC Sempre é escura, tá? Me dá de comer mineira Oh, Minas Gerais E nós estamos aqui homenageando a minha mineira Olha o que é mineiro Olha o arona de roça chegando O que é que eu botei o pimentão e a cebola depois? É o seguinte Eu não queria Eu queria, sei lá, a primeira carne Eu segui hoje, hein O orégano no papai, hein Coloca lá E no orégano não O orégano não Com cuidado, de um ônibus, tá? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê farinha, esse prato estava firme, dava uma substância e durava uns 3, 4 dias, e assim surgia uma tropeira. Agora, onde que eles fizeram se eles estavam no território mineiro, no território paulista, no território morando, ninguém vai saber. Mas quer saber? Nós somos mineiros, são? Então o tropeiro é de quem? É de Minas Gerais, gente? É de Minas Gerais, gente? Agora sou de uso parroco, é de quem? Não é isso, não esquece, é nosso produto. O tropeiro que a gente conhece no dia a dia, ele é um prato, então vamos olhar o seguinte, o tropeiro que o dia a dia, é um compramento, o pessoal serve ele com arroz, com bife, com recebido de mim. O que eu fiz? As carnes já vêm todas aqui, picadinhas, leucardia, feijão, tudo, você vai servir um prato e já é um prato, hein? Agora chegou a hora, colocar mais um, vocês acham que acabou? Acabou não. Cheiro mineira, faz como só você faz, mata essa minha vontade que eu tô com saudade de mim. A maior ajudante aí, a rua, tá? Ó, essa aqui conhece pra caramba, olha isso, ó, já tinha cuidado da padelinha aí. Desse tamanho? Ó, tá vendo? Olha aqui ó, um monte de canileque, atualmente para uso profissional. Vaca tolada, com aquela pimenta, mandioca, polenta, ângulo, carne seca, iu-iô, ponha-iá, faz uma galinhada, leitoa assada, rabada e agrião, quem faz carinho no meu paladar, manda no meu coração. Ai, aquela costelinha que você faz de vez em quando, contemperiora a pronópolis, é de si, comer reçando, beijãozinho, caramba. É isso aí pessoal, Chef Roco, nosso presidente, aquela mensagem aí pro pessoal. Gente, vou convidar todos vocês pra vir de lá, caramba, para nós, na Rio Barroco. Vai ser dia 12 de fevereiro, na Avenida Costena. E o bom que é a comida mineira, né Chef? A escola de Cala, acredito que é a única, pela visão de Minas Gerais, que homenageia o nosso querido Estado. Eu tenho muito orgulho de estar aqui, com o presidente Alvimar, de fazer parte dessa história. E é o seguinte, nós vamos rumo ao grupo de elite, porque essa escola tem a mineridade, a garra dos mineiros, no sangue e no DNA. E vamos juntos. 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 O que é o seguinte, eu não poderia deixar de registrar aqui algumas coisas muito importantes. Primeiro, o meu agradecimento através dessa menina linda, dessa produtora maravilhosa Cris e do nosso presidente Alvimar. Queria uma salva de vós para a Cris, para o Alvimar. Eu não sei o nome de todos vocês, então eu quero homenagear vocês, Triunfo Barroco, quero homenagear vocês através da Cris e do Alvimar. Bom, quero registrar a presença de um grande amigo aqui, uma das boas figuras do Carnaval de Horizonte, Bandelei Gomes. Uma salva de vós para a TV Vitrine, que é um dos caras que mais fez pelo Carnaval de Horizonte. Para cima aí! Quem vai para a elite em 2025, joga a mão para cima! Valeu! Beijo! Vem da cozinha e dos salões, no caldeirão a minha tribo de paixões. Ué, eu quero me servir dessa lembrança, a lembrança de minha mãe, eu sou criança. Ué, eu quero descer a pé no meu poder, cada cidade de amor, o bom de viver. No barro quero guardar minhas memórias, você dança aqui, a roupa não é só mesmo. Mexe aqui, mexe de lá, guarda a receita, e abriu do barroco, vem te dar. Foi primeiro que eu quero ver, nesse tempo a bola da missão. A roupa é comunidade, revira a panela, eu e você, e no banquete ganha o Carnaval. Foi primeiro que eu quero ver, nesse tempo a bola da missão. A roupa é comunidade, revira a panela, eu e você, e no banquete ganha o Carnaval. A roupa é comunidade, revira a panela, eu e você, e no banquete ganha o Carnaval.